Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, finalmente no vídeo de hoje eu trago aqui a confirmação da lista oficial dos jogos grátis PS Plus do mês de novembro que vamos estar entrando. São três jogos galera, exatamente. E mais notícias aqui mesmo pra vocês ficarem atualizados. Como Call of Duty lançando amanhã, dia 28, é o jogo completo. E quem está no Playstation, fez a pré-venda ou vai jogar, vai comprar agora, saiba que vai ter benefícios exclusivos só no Playstation. Passando pra vocês e falando sobre a série de The Last of Us, que é aterrorizante. Vou passar pra vocês tudo, mais notícia também. Então, antes de começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei, se ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, ativando todas as notificações, beleza? E a Gameflix tá na promoção, aonde você tem a oportunidade de jogar muito jogo e gastar muito pouco. Você vai pagar mais barato que um game e vai jogar o ano todo preocupado sem comprar nenhum jogo. São passados mais de 5 mil conto em jogos, entre o jogo antigo, atual, lançamento, até próximos jogos que saem. Cara, é muito compensativo. Tá 290, 12 meses, 6 meses, 200. É o primeiro link aqui embaixo na descrição, segundo link no WhatsApp pra você tá tirando dúvida lá também, certo? E, pois bem, começando então com a primeira informação sobre o COD de novo, né, lança amanhã. E pra vocês que tá no Playstation 4 e 5, saiba que vai ter benefícios exclusivos, tá? Foi divulgado e vamos conferir. A lista de regalias inclui pacotes a cada temporada, bônus de XP em armas ao jogar em grupo e mais. Olha só, já está aproveitando o Call of Duty Modern Warfare 2 no acesso até espado? Ou aguardo ansioso pela estreia? Se for, vai acontecer agora dia 28, amanhã, às meia-noite, lança. E você de PS4 e PS5, conforme divulgado pelo Charlie Intel no Twitter, os jogadores de consoles da Sony, vai contar com 25% de XP bônus em armas ao jogar em um grupo fechado. Combat pack exclusivo em todas as temporadas e muito mais. Resumidamente, ó, é... mais 5 níveis de pacote passe de batalha pra galera do Playstation. Mais de 25% de XP de armas ao jogar em grupo. Ou seja, você junta você, seu amigo, um grupo, monta um grupo e vai jogar o game online. Só por você estar montando um grupo e estar jogando o jogo no Playstation em grupo, vocês vão estar upando 25% a mais suas armas. Então, assim, vai ser uma rapidez muito mais rápida pra estar upando. E é bom pra aproveitar, pra quem tá começando agora, é... agora, todo mundo vai começar agora, na verdade, né, um multiplayer, porque vai lançar. E você tem um pouco menos tempo, mais... upa. Mais upa. Só se for mais upa, que palavra é essa? Upa mais as armas. Então, tipo, rapidamente você tá melhorando suas armas, rapidamente você tá fazendo melhor. Então, isso ajuda muito, entendeu? E pacote de combate de cada temporada, 2 loudouts extra e eventos mensais de XP em dobro exclusivo para o Playstation também presente. Olha só isso, né? Enfim, o que tá acontecendo é que, né, Activision, Blazard tá mantendo os acordos que a Sony tinha com ela, de manter exclusividade de COD em itens e conteúdos exclusivos no Playstation, né? E isso vem acontecendo ainda agora com o Call of Duty Modern Warfare 2. Então é por isso que isso vem acontecendo aí. Não é novidade, todos os últimos CODs foram a mesma coisa. E, galerinha, agora confirmando pra vocês os três jogos grátis do mês de novembro, que vamos receber no catálogo Plus Normal, Plus Essenza, que eu acho que a maioria tem, né? Confirmando aí o vazamento do nosso francês Bibiucan, que sempre vaza e toda vez ele acerta, como eu sempre trago no canal, eu já falo como confirmado, mas eu reafirmo com o anúncio oficial, que agora foi a própria Sony que divulgou os três jogos pra galera da Plus Normal. Vamos receber, galera, esses jogos que já foi dito pelo Bibiucan. Primeiramente é esse game, que é o Nioh 2, que é o destaque do mês, por sinal muito bom, onde você vai dominar a arte dos samurais nesse brutal RPG, pois a morte está chegando. Viaje pelo Japão no ano de 1555, um país que foi tomado pela guerra sem fim, em onde monstros espíritos malignos assombram a terra de beleza natural e perigos ameaçadores. É um RPG, basicamente. Outro game é o Lego, mais um jogo do Lego vindo no catálogo, né? Eu sou fã de Lego, não sei se vocês gostam, né? Eu acho muito divertido. Eles são jogos que tem o mesmo gameplay, a mesma jogabilidade, mas muda cada um, porque cada um é de outro gênero, né? É tipo, baseado em alguma coisa. Esse aqui é o... só se for o Larry Potter. Hoje eu tô falando bom, hein? Errado pra caramba. Esse é o Lego Harry Potter Collections. Olha só, vem dois Legos em um. Dois em um. Que é basicamente, nesse collection traz o Harry Potter Ears 1 a 4 e o Harry Potter Ears 5 a 7, remasterizados. Essa coletando um nas proezas criativas de Lego e expandindo o mundo de Harry Potter e uma emocionante jornada cheia de magia. Receitas de porções, quebra-cabeças, lições, duelos e muito mais para jogadores de todas as idades. Muito legalzinho esse game, tá? É pra criançada. Eu não sou criança, mas eu gosto muito de Lego, tá? Tem a galera mais velha também que curte e tal. Então, sei lá. Eu, basicamente, eu sou fã de jogo nessa pegada. Jogo de aventura é minha praia. Eu não sou criança, não. Tem nada a ver isso, não. Mas, enfim, criançada gosta também. E o terceiro da lista, o menos importante, mas é um jogo que, às vezes, tem gente que gosta, é o jogo Heavenly Boots. Eu acho que é assim que pronuncia. Heavenly Boots, certo? Nesse game, você vai descobrir as nuances em constante mudança de movimentação e peso nesse jogo de gravidade desafiador. Onde você vai dominar o controle dos braços do seu cosmonauta, tá escrito desse jeito mesmo, com os botões esquerdo e direito para empurrar. Puxar e escalar por cenários com gravidade completamente simulada a bordo de uma estação de pesquisa científica. O gameplay do game é esse que vocês podem acompanhar, basicamente, né? Bem diferente. Eu nem conheci esse game, falar sério pra vocês. Mas ele é o terceiro da lista que vocês vão poder resgatar no mês de novembro. Então, esses são os três games. Agora, galera, falando a respeito da série muito aguardada. Pelo menos por mim, eu tô aguardando muito, porque eu sou fã dessa franquia no videogame, que é o exclusivo do Playstation, que é o The Last of Us, né? Eu gosto muito de jogo nessa temática do fim de mundo, pós-apocalíptico, zumbi, infectado, essa parada de sobrevivência. Eu gosto, eu gosto. Enfim, vai ter uma série, né? Que a gente sabe. Pra quem não sabe, tá sendo produzida pela OutBio. Inclusive, logo mais já vai começar a sair os primeiros episódios, né? E agora tivemos novidades. A série será aterrorizante, galera. Exatamente, vai ser aterrorizante segundo a OutBio a respeito. Que a série é totalmente baseada no jogo, tá? Mudou algumas coisas e tal. Enfim, diz designer responsável pelos instaladores. Olha só. Os trabalhos do Barry Bore e designer de maquiagem incluem coisas do Stender Fix e também a Casa do Dragão. Olha só que coisas que incluem. A série da Last of Us é uma das adaptações de videogames mais aguardadas pela TV e parece que a produção está sendo aterrorizante. Segundo o designer, responsável pelo visual, inclusive, em entrevista a um portal, ele disse que, revelando que trabalhar no projeto foi um sonho se tornar realidade, porque ele era fã da franquia, para um criador de monstros. Ele menciona que o show tem roteiros fantásticos e que os fãs ficaram muito felizes. E ele falou as seguintes palavras. Foi um sonho tornando realidade para um criador de monstros e é extremamente o tipo de trabalho que eu entrei no negócio para fazer. Tivemos muita sorte. Os roteiros são fantásticos. Alguns momentos realmente aterrorizantes nessa série que vocês vão ver. Há muito para os fãs lá. Acho justo dizer que eles vão ficar muito felizes. Espero que os fãs fiquem satisfeitos com isso e geram uma série de novos entusiastas, que serão apresentados à obra através do programa, em vez do videogame. Ou seja, para quem já é fã da franquia no videogame, vai gostar muito da série. E promete ser uma parada aterrorizante, com personagens que assustam e tudo mais. Com figurantes e tudo, inimigos que vão estar ali presentes, que vai assustar bastante. Então é, resumindo, aterrorizante. Além disso, ele diz também que a série The Last of Us, além da série The Last of Us, ele trabalhou em muitos outros personagens da cultura pop. Como exemplo, ele trabalhou na Vecna de Stranger Things. O Vecna, quem já assistiu o Stranger Things? O Vecna é aquele bichão que até assusta pra caramba, você é louco. Então ele que montou o Vecna do Stranger Things. Então ele que está fazendo os monstros The Last of Us da série. Agora pega o padrão, o bagulho vai ser top. Só da gente ver o cara que está trabalhando na parte dos monstros, é algo que nos empolga bastante. Então, enfim, está aí a informação. E basicamente, eu acho que é no começo do ano que vem, vai começar a sair alguns episódios da série pra gente, que está sendo produzida pela UTIBO, e obviamente vai sair na UTIBO, né? E galera, só pra fechar o vídeo, avisando vocês das promoções lá no site. Pra quem está procurando algum jogo novo, tem jogo pra todo tipo de gente, de público, no caso, RPG, corrida, etc. Todos os jogos estão no primeiro link aqui, apertou na descrição. Primeiro link vai dar de cara com a categoria de promoção de outubro. Todos nesses valores que vocês podem acompanhar, pausar pra ver com calma. Tem todos os últimos exemplos, em Sword Speed, Mortal Kombat, Dragon Ball, Dave My Cry. Tem muitas coletâneas de jogos 3 em 1, como a do Tomb Raider, que vem os 3 Tomb Raider em 1. Sai muito em conta. Tem também novos jogos, como Battlefield 2042, que foi o último que saiu. Nem é 100 igual tá aí, é 90, tá mais barato ainda, tá? Todos esses games aí, jogos a partir de 50 conto, viu? E tem esses outros jogos, DayZ, Sifu, os últimos CODs tem todos, né? No preço bom também. Red Dead, GTA, Spider-Man, né? Mafia Trilogy, Batman Trilogy. Tem também esses outros jogos, que são os recém-lançados. E as pré-vendas do Modern Affair 2. Lança amanhã, pra quem não pegou, vamos se preparar. Call of Duty Vanguard, que foi o último que saiu, 90 conto no seu melhor preço. 52 também no 90. Farquaad 6, 90 nos melhores preços também, tá? Primeiro link aqui embaixo, na descrição. No site lá, tem a opção Bix, boleto e cartão até 12, pra vocês, tá? Via PicPay, é direcionado, tudo certinho, tudo bonitinho pra vocês. E adiciona o cupom MIRIDIGITAL junto, mais um clicar sem acento na compra, pra não pegar frete, tá beleza? Valeu a todos que assistiram, o vídeo foi esse. Tamo junto, galera, e falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho